Olha só o tamanho dessa fazenda, pessoal! Esse casarão é um verdadeiro palácio! Olha que paraíso na porta de casa! Tem gente que anda quilômetros para chegar e tomar um banho de cachoeira. Olha isso daqui! Sejam muito bem-vindos à Fazenda do Secretário! Eu sempre tenho dificuldade de mostrar para vocês a imponência dessas casas e eu estou bem de longe aqui para ver se você consegue ter ideia dessa dimensão. Essa fazenda, a história dela começa com José Ferreira da Fonte, que era secretário do governador do Rio de Janeiro. Em 1703, ele chega por aqui como proprietário dessas terras. Mas esse casarão só vai começar a sua história dessa construção linda que a gente vê aqui, na verdade, com o Barão de Campo Belo, por Laureano Correia e Castro. Esses casarões são verdadeiros palácios rurais. Agora, importante falar que essa fazenda passou das mãos do secretário para o Barão de Campo Belo já no século XIX. Essas terras foram adquiridas por Laureano Correia e Castro. Ele era coronel comandante superior da Guarda Nacional de Vassouras e Iguaçu, cavaleiro da Ordem de Cristo, comendador da Ordem da Rosa. Ele foi agraciado em 1854 com o título de Barão de Campo Belo. E ele era um homem muito inteligente e que idealizou todo esse local que a gente vê hoje aqui. Todas essas estatuetas que você vê, tanto dos cachorros, tanto essa, tanto as duas na entrada, essas são estatuetas originais. Muito interessantes, por sinal, porque as fábricas já não existem mais. E na época, isso vinha de fora do Brasil. Eram francesas, importadas e davam todo o requinte para essa propriedade. Pessoal, aqui é uma área que a gente gosta muito. E eu particularmente, porque eu tenho uma foto antiga, que eu estou aqui conversando com a Marta, falando dessas fotos, que é a coisa mais linda. Aqui era uma área de muita atividade, muito trabalho, terreirões de café para lá. Isso aqui é um remanescente de uma construção da antiga Túlia. E aqui a gente tinha um composto, pessoal, de 51 alas de senzalas, cinco enfermarias, selaria, toda a base, a estrutura era aqui. E isso era bacana de você ver. E essas fotografias mostram muito bem. E uma curiosidade, a passagem era dali de cima. E essa descida, pessoal, eles já chegavam na área de produção. Como o caminho descia para ali, você chegava, você passava pela torre do relógio, do lado ali. O relógio já tem uma particularidade interessante, aquela torre. Que tem dois relógios, com horários distintos, não é isso? Porque esses relógios, eles eram determinantes para os escravos, quando acordavam, iam para a Lida. Depois eles tocavam na hora que eles tinham que almoçar na Lida. E tocavam quando eles voltassem para a fazenda. A fazenda possui um cemitério de escravos, em virtude de que isso aqui tudo foi feito com a mão deles. Por eles. Vamos mostrar um tipo de construção que a gente tinha nessa tulha. Você vê que já é diferente da casa, até o tipo de acabamento e tudo, né? A casa é muito mais trabalhada, imponente. E aqui a gente tem a área da tulha, né? Hoje você vê um remanescente de algumas peças de madeira, porque aqui você tinha o maquinário, que fazia parte do beneficiamento de café. Algumas dessas estruturas serviam para colocar balança e pesar esse café. Aqui você tinha aquelas polias enormes, era uma espécie de uma casa de força para girar o maquinário. E uma outra parte disso era para armazenar o grão, tá? Essa escadaria que você vê ali é original. Hoje você tem uma área aqui bem aberta, né? Não tem mais muita coisa que guarda desse período. Você tem mais a área preservada. Mas nessa parte de cima, vem cá para vocês verem aqui como é que é interessante e tem uma vista bem bacana, né? Tudo aqui é o que eu falo para vocês, estava relacionado à força da água. Ali você tem alguns maquinários que ainda são preservados desse período, dessa época. Canaletas de água por toda a fazenda, porque era necessário que tivesse muita água na fazenda, como aqui tem uma fartura de água. E aqui você tinha uma vista, dessa construção, você tinha uma vista parcial dos terreiros de café, porque aqui tinham várias outras construções. Olha as bases, como é tudo de pedra robusta, pedra enorme. Era comum ter os canteiros na época, que eram os profissionais que tinham a habilidade de trabalhar a pedra, né? É o trabalho em cantaria. Olha aqui, toda ela cercada de pedra, né? Que a fundação, a base era feita assim. E você pode ver, ó, onde tinham também as colunas. Olha só como é que é. Era o material que se tinha na época, né? Então você usava, muitas vezes, essas paredes, algumas de taipa, outras de pau a pi, cada uma com a sua técnica de construção, mas sempre utilizando desses materiais, que é o que se tinha disponíveis. E daqui, nós vamos entrar agora para conhecer a capela. E é um diferencial, porque exatamente aqui dentro, você vê que o casarão é bem simétrico. Então você tem uma torre do lado de cá, e do lado de lá você tem outra torre. Mas nessa, com porta. A de lá você não tem uma porta. E é aqui que nós vamos agora conhecer o interior dessa capela belíssima. Essa talha foi uma igreja na Bahia que incendiou. E aí avisaram, o pessoal de um antiquário foi lá e conseguiu resgatar. E meu irmão me deu de presente. Olha que legal. Ela veio, você não acredita, a Alessandra trouxe no ônibus. É mesmo, embaixo do ônibus. Embaixo no ônibus. Linda, linda. Aqui não tinha nada, Paulo. Aqui era usado como se fosse uma casa à parte. Então tinha uma lareira, e esse arco tinha sido todo emparedado. Tinha o segundo andar aqui, que tinha uma escada. Eu tive que fazer toda essa transformação. Para ela retornar. Para ela retornar a ser uma capela. Olha que bacana, gente, aqui em cima, que você tem, onde era... Ali, você consegue ver? É lindo, né? Olha que lindo. Ali em cima é onde era o púlpito, mas tem um outro nome. É o coro da igreja. Onde os barões, a família do barão, assistiam à missa. Embaixo, as pessoas da fazenda. Olha lá que bacana, os mais íntimos, né? E aquela porta... Dá para a sala de música. Olha que legal. Então eles, dentro da sala íntima da casa deles, vinham para poder assistir à missa. Muito bacana. Num lustre lindo também, que dispensa comentários. Aquele monograma ali... É a ave-maria. É o símbolo da igreja católica. De igreja onde os padres sentam no altar em coro. É um cadeiral de igreja. Olha que peça bacana também. E ela é toda ligada e entalhada, né? Porque ela é toda inteira. Olha que legal, pessoal. Toda emendada uma na outra. Você vê que é uma peça diferente pra caramba, né? E a companheira tá aqui, tá, gente? Onde vai, tá aqui, ó. Bom, vamos mostrar o jardim pra turma? Vamos. Vamos embora. Vamos embora, pessoal. Nós estamos aqui nesse lugar super agradável. E deixa eu aproveitar pra te perguntar. Se você fosse ressaltar alguns pontos desse jardim que são mais preferidos pra você, o que seriam? Lá em cima. Lá em cima? Eu fiz esse jardimzinho em homenagem a eles. E agora nós botamos rosas. Tá vendo? As rosas já nascendo aqui. E eu comprei, eu consegui numa loja de eles que fazem moldes e tudo. E eu pintei ela com esse turbante e procurei num livro de pessoas, escravos que chegaram em 1835 ao Brasil. E o nome de alguém que veio nesse navio e que existiu, que se chamava Bibiana. Ouamba é o lugar de onde ela veio. Então, Bibiano. Aí ficou Bibiana Ouamba. E ela fica aqui nesse jardimzinho. Tem uma outra história, também é de um escravo exato da época, que era a história do Bacuaco. Já ouviu falar? Ele era um rei, foi capturado, vendido como escravo, criminoso. E ele conseguiu alcançar sua liberdade depois de muita luta, né? Se você quiser saber mais, pesquisa aí. Tanto o livro, Bacuacoa, tem na Amazon, ou então você pode até assistir o nosso vídeo, que eu fiz um resumo do livro. Cara, e ó, pessoal, hoje é um dia quente. E aqui não é quente. Tá fresco. Sabe o que é fresco? Tá fresco. Tá uma delícia. E num dia quente como hoje. É interessantíssimo esse lugar aqui. E aqui eu tô tentando, Juninho, tô tentando fazer comigo essa parede de congeias e de trepadeiras que fecham esse barranco. Entendi. Nós estamos conseguindo. Vai aos poucos, né? Vai aos poucos. E aqui, você acredita que era o que aqui? Aqui era uma extensão disso tudo, quer dizer, não tinha café, mas era uma extensão de um parque. Ah, então essa... Essa aqui é a entrada. É a entrada original da fazenda. Exatamente. Olha que legal, cara. Então ela descia passar. E agora eu plantei café nessa cerca, pros grupos verem um pé de café. Agora ele já tá florescendo. É. Rapidinho as coisas vão andando. Quer dizer, não tão rapidinho, mas... Quando assustar, já também tá dando fruto. Tá dando fruto. Ah, fez um cantinho especial aqui, né? Aqui seria, assim, um almoço com uma salada pra um grupo. Um grupo que viesse fazer um piquenique. Passar a tarde. Agora, vou mostrar um cantinho especial pra vocês. Um dos meus preferidos. Porque aqui é difícil você falar um preferido só, tá? É um dos meus preferidos. Olha isso daqui. E antes da gente continuar o vídeo, dá uma olhada no que eu preparei pra vocês aqui. Isso aqui foi um baralho que foi distribuído em 1922, né? Foi um souvenir da época, olha aqui. Suvenir do centenário da independência do Brasil em 1922. E agora, gente, olha que bacana que eu trouxe pra vocês. Vocês vão poder adquirir. Vai embaladinho, assim, pra vocês. Bonitinho. E ele tem toda uma referência de 1922. Olha que bacana. Então, todas as cartas, cada uma tem uma particularidade diferente. Olha que bacana. Então, se você quiser adquirir o seu loja.fazendasantigas.com Aqui é a cozinha. Então, nós estamos na parte de trás da casa. Olha aqui, ó. Quero saber quantos lugares que vocês já foram que é dessa forma aqui, ó. Veja. Olha que paraíso na porta de casa. Tem gente que anda quilômetros pra chegar e tomar um banho de cachoeira. Olha isso daqui. E linda, linda, linda. Olha o tamanho. Hoje, vou colocar uma foto aí pra vocês de antes e depois, tá? Vocês vão ver aqui uma fotografia de época, bem antiga, onde aparece até alguns escravizados aqui. A diferença é que hoje está muito mais arborizado do que antes. Então, vocês vão ver essa diferença. Fora isso, é isso daqui. E exatamente nessa pedra tinha um banheiro antigo que saía dessa porta da cozinha. Acredite, pessoal. Aqui é a cozinha. É uma porta que, vamos dizer assim, hoje não dá em lugar nenhum. Mas aqui, ó. Tem um remanescente até da estrutura que se tinha aqui, ó. Na própria pedra, que era do banheiro. Aqueles banheiros antigos. Que você fazia necessidade e ia pra onde? Pra água. Direto pra água. Então, ó. Já pensou você ir no banheiro com essa vista aqui? Fala a verdade, meu amigo. Fala a verdade. Olha que paraíso. Olha. Pronto. Sejam muito bem-vindos à Fazenda do Secretário. Estamos aqui com o Paulo Vítor e com a Tati, que vieram conhecer um pouco do interior da fazenda. Essa fazenda que é um ícone. Que bom. E estamos aqui com a Marta, que é a proprietária muito simpática, por sinal. E está recebendo a gente aqui com muito carinho, porque, ó. É exclusivo para vocês esse vídeo, hein? Exatamente. Isso é importante falar, quero aqui agradecer, aproveitar que eu estou do lado da Marta e agradecer aqui, né, diante de vocês também, porque nós do Fazendas Antigas estamos tendo um privilégio de fazer uma entrevista exclusiva aqui com a Marta, que com muito carinho ao nosso projeto. Exatamente. Entendendo um pouco, né? Claro. Do que a gente tem feito, da grandeza desse resgate patrimonial, grandeza do projeto, tá, pessoal? Importantíssimo. Importante. Para todos nós que temos esse patrimônio na mão, que trabalhamos com história, é fantástico. Fantástico. Você poder divulgar. Então, eu acho que é um privilégio nosso. Eu que agradeço. E já quero aproveitar e falar aqui, pessoal. Esse vídeo do interior, daqui vocês já estão pegando um spoilerzinho do que é, vai ser um vídeo exclusivo aos membros do canal. Daqui para dentro, os membros. E talvez você que está assistindo a gente vai falar assim, poxa, mas vai deixar esse vídeo limitado aos membros do canal? Na verdade, conversei já com a Marta por isso, sobre essa circunstância, a gente está fazendo uma forma de botar o projeto para andar. Vai mandar. Né? Vai ser um sucesso. Aí, ó. De botar a máquina para girar. E essa forma que vocês vão ver, essa simpatia em pessoa apresentando um pouco do que tem aqui nesse casarão belíssimo. Com essa pessoinha aqui também, tá? Olha aqui, ó. Essa criaturinha. Acompanha a gente. Que faz parte da minha vida. Aí, ó. Acompanha a gente o tempo todo, tá? Que é a Toy. Toy. Vamos lá? Vamos. Acompanha a gente.